Prezados amigos, o dia desse uma das minhas alunas, vocês sabem que eu sou professor de moral e cívica, veio falar comigo indignado, falou, professor, você viu que absurdo as eleições? Eu falei, e daí? Ela falou, vai me dizer que o senhor não ficou estarecido com o resultado das eleições? Eu disse, minha filha, é claro que não. Ela inacreditava, você não deve ter aprendido nada comigo nesse ano, quase final do ano. Ela falou, como assim? Eu falei, porra, mas um povo de merda, elegeu um presidente de merda, para governar um país de merda. Qual a dúvida? Qual a surpresa disso? Pensa que a gente é o quê? Que a Bélgica... O problema do Brasa é justamente esse. Muita gente tem dúvidas com relação a isso. Falar, qual o problema? É uma economia baseada em comodidades agrícolas? É um país com muito atraso? Como é que se diz? É a corrupção? Esses são os problemas do Brasil. É muito mais simples do que isso, gente. O problema do Brasa é que é um país de merda com delírios de grandeza. Se nós nos conscientizássemos que a gente é, que a gente não passa de um altrabice, uma patranha, quando muito, um alfúrgia de merda, um genuíno chavascal, tudo seria mais simples. Se a gente se conscientizasse disso, eu acho que a vida seria muito mais tranquila no Brasa. Veja bem, a Argentina, por exemplo. A Argentina é a mesma coisa. Aquele caso lá do submarino da Argentina, o submarino de segunda mão, uma sucata de segunda mão, e o pessoal brincando de exercícios... Exercícios militares. Afundou, matou um monte de gente. A mesma coisa no Brasa. Queimamos aí uma múmia. Entre outras coisas naquele museu, sem menor condição. Quer dizer, é isso que dá. Um patrimônio incalculável da humanidade. Reduzido a cinzas, porque é o maior administrado. Você imagina isso na Bélgica. Ou na França. O Louvre queimasse. Tivesse um incêndio no Louvre. Um alfinete do Louvre queimasse por incompetência dos franceses. Era um escândalo, porra. O presidente da França pedia, renunciava. E entre outras coisas que iam dar de problema na França. Aqui, porra, ninguém tá nem aí. Tá tudo certo, tá tudo bem. Cerveja gelada e futebol toda quarta. Tá tudo certo, né? Falando em Bélgica. Que vlog sofisticado, hein? Não é à toa que é o maior vlog do Brasil. Eu falei de Argentina, múmias, Brasil, economia e chocolate. Falando em Bélgica. Aliás, foda-se a Bélgica. Pau no cu dos belgas. Tô pensando o quê? Que eu tenho medo de vocês? Só porque vocês têm chocolates e cervejas? Não tenho medo de ninguém, não, porra. Isso aqui é o Brasa. Bate no peito. Adoro esse país. Sou um patriota. Mas esse aqui é um chocolate que eu acho que é belga. Na verdade, eu não tenho certeza. Eu só falei belga porque foi o que me veio à cabeça. Podia ter falado em qualquer outro país. Não tenho a menor condição de ler essa parada, essa hora da noite. E... Muito menos agora que eu fiquei deprimido, cara. Lembrei desse negócio do submarino e do... E do museu que a gente tá com fogo estupidamente e fiquei pra baixo. Mas vou continuar, vou terminar esse singelo vlog familiar brasileiro porque não é à toa que eu fui considerado o maior vlogger do Brasil em todos os tempos. Mesmo antes de haver YouTube, eu já era um vlogger de alto renome, né? Vamos abrir esse chocolate aqui. Pode ser que seja belga, pode ser que seja outra coisa qualquer. Pode até ser brasileiro, vai saber, né? Eu achei bonitinho porque tem dinossauros, cara. E se tivesse dinossauros no museu, queimavam também. Porque os caras não têm essa, não. Isso é um negócio que o Brasil é... Como é que se diz? Incompetente de maneira ampla. Ampla geral e restrita incompetência no Brasa, né? Queimava tudo, não tem essa história. Chocodinos. Eu acho que a ciência deveria tentar fazer um dinossauro, cara. Eu acho uma pena não existir mais, entendeu? Estou contra. Estou contra a extinção dos dinossauros. Sempre fui. Sempre fui contra ela. Gostaria de tê-los vivendo por aí. Como é que abre essa caceta, meu irmão? Como é que abre? Que pergunta óbvia. Com canivete, porra. É assim que se abre. Não é de outra maneira. Estou com medo de... Porque ele é meio grande. Tem esse... Esse tripé aqui na minha frente Acaba me atrapalhando um pouco, né? Não só, cara. Eu tô... Eu já não sou o mesmo, viu? Ele é bem menor do que eu esperava. Esperava mais. Muito mais. De vocês supostamente belgas, tá? Olha só. Um dinossaurozinho. É bom? Não. É ok. É ok. Nada mais, nada menos que ok. Bom, devo refazer o meu argumento. Não é nem um pouco bom. Doce pra caramba. Isso não pode ser belga, hein? Não pode ser belga isso aqui. Qual é os outros bichinhos? Vamos ver aqui. Ah, olha que bonitinho. Esse malandrinho. Eu queria um pouco mais vistoso. Tô achando ele muito... Muito amarrotado pro meu gosto. Não gostei muito. Ó, esse aqui é o... O outro. E vários modelos, né? Olha aí. Quatro bichinhos. Abraços.